Eu lembro que eu saí do carro correndo, ainda o carro meio que em movimento, eu abri a porta, entrei correndo. Quando eu cheguei, ela já estava no chão, ela tinha uma respiração bem lenta. A minha preocupação não era nem questionar o que tinha acontecido, o porquê aconteceu, como aconteceu. A única coisa que eu queria era um socorro imediato e muito rápido para ela. Então, eu não saí do lado dela em momento algum e eu tinha um conforto naquele momento ainda de ver ela respirar.